Bom galera, continuando o nosso vídeo aí, depois de um caldão de cano. Aqui é o sapocão. A altura da carga. HQ. E aí, gente, vamos ver aqui. O sapão vermelho pode trabalhar infantil. É campanha de hoje. Olha aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha a carga, deixa eu ver se dá para mostrar de vista aqui, né? A gente está longe. É, está mais. Caraca bonita. Estou chegando aqui, ó. Está completando a caminha, ó. Assim, ó. O cara chega para a caminha, ó. O cara chega para a caminha, ó. Aqui. No momento, assim, o pessoal trabalhando aí, vem. Vai carregando. Cadê essa altura caminhãozão, tá chegando? O pessoal tá terminando de carregar o mercado aí aqui, ó. Vou ficando com mais um vídeo por aqui, ó. Ficando com mais um processo lá. Aqui é do lado de fora. Também descarrega aqui do lado de fora. Carrega, descarrega. Tem que ir lá, ó, adentro. Faz serviço aqui fora mesmo. O mercado de produtores do Azeiro Bahia. Maior centro de distribuição do Vale do São Francisco. Um dos maiores do Nordeste. Abastece o Brasil todo de mercadoria. Sem contar que boa parte da mercadoria é exportada pros outros países. Mais um caminhão lá, cheio. Até a grana do mercado. Prodémos! Tchau, tchau.